O casamento era o resultado de uma paixão e as paixões a gente vai descobrindo que elas têm durabilidade, que elas não são eternas, né? Na verdade, você tá apaixonada por alguém que você quis ver no outro e que às vezes não é aquilo que você quis ver. A Porcina não era totalmente estranha, né? Quando ela me foi apresentada. Fazia dois papéis. Fazia ela e uma ex-atriz que já tinha falecido que incorporava nela. Meu interesse em fazer alguma coisa pelo país, né? Pela cultura do país fez com que eu assumisse uma coisa para a qual eu não tava preparada. Não adianta você mentir hoje porque alguém vai descobrir que lá atrás você falou outra coisa. Nossa, eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida, assim. E logo, logo vocês vão ter expressões artísticas minhas. A minha convidada de hoje é a atriz Regina Duarte. Eu não vou ficar aqui explicando a Regina Duarte pra vocês, porque eu tenho certeza que vocês sabem quem é. Sabem tudo que ela já fez nesses 58 anos de carreira formal, né? Carreira como atriz profissional. 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 Mas tem um período amador antes disso. Quatro, cinco anos de amadorismo, hein? Você dançou balé, fez comercial. Isso. Fiz bastante comerciais. Estimulada pelo meu professor de balé, que dizia assim, você é muito fotogênica, você devia fazer comercial. Eu falava, como é que é isso? Eu falava assim, ah, vai numa agência em São Paulo. Eu morava em Campinas. Vai numa agência em São Paulo, pede pra fazerem fotos suas, bota seu nome lá, faz uma ficha e depois pode ser aqui. E foi pá, pá, pá. Foi incrível. A gente tinha aquelas listas telefônicas grossas, amarelas. Páginas amarelas. Páginas amarelas. Meu pai pegou aquilo e falou, tá bom, vamos lá. Aí a primeira agência era essa, é uma tremenda agência que agora não me ocorre nome, mas uma das mais famosas de São Paulo. Ele pegou três nomes e fomos primeiro nessa. Pegamos um ônibus, depois um outro ônibus aqui em São Paulo pra ir lá. No endereço. Não, aí fomos lá pra agência. A agência disseram, bom, procura um desses fotógrafos. Isso já era um quarto da tarde. A gente só conseguiu chegar num dos fotógrafos indicados pela agência. Era, tava escurecendo. Aí ele chegou e falou, ih, não, já tava fechando o portão. Deram uma casa ali na Avenida Ibirapuera. E, gente, como é que eu posso estar esquecendo tanto nome importante na minha história? Porque a gente esquece, depois se lembra. Como a gente esquece, né? Aí esse primeiro fotógrafo falou assim, ah, eu tô fechando aqui, já tava com uma mochila no chão. E aí uma hora eu falei qualquer coisa. Falei, bom, então a gente pode voltar quando? Aí ele olhou pra mim e falou assim, peraí. Abriu a mochila, fez uma função de foto comigo. Na porta da casa? É, semana que vem eu te ligo. Isso era uma sexta-feira. Na porta da casa barra escritório dele. Aí semana que vem eu te ligo. Vamos ver, tá? Fica esperando lá que a gente vai. Não é que me chamaram pra fazer uma foto outdoor da que bom. Olha essas coisas. Outdoor da que bom. Me encheram uma maquiagem, me ver horas e tal. Assim, meu pai ganhava 75, 80 mil reais na época por mês. Não era reais, era cruzeiro. Seja lá o que fosse a moeda. 80 mil dinheiros. 80 mil dinheiros. Você acredita que eu ganhei 250? Pra passar quatro horas fazendo uma foto? 250 mil? Não. 250 reais. Ele ganhava 80. Ele ganhava 80. Em quatro horas eu ganhei 250. Caramba. Que dava mais de dois salários dele. Aí ficou aquela coisa assim, né? 3x8, 24. Dava três salários dele e mais. Dava três salários dele. Nem sei fazer essa conta. E aí ele ficou feliz, ele ficou assustado. Você ficou assustado. Não, a gente ficou feliz. Aí um dia eu tô assim, no caminho da escola, no ônibus. De repente eu olho um outdoor. E eu falei, não me reconhecia no primeiro. No segundo eu li o outdoor. Que bom. Falei, que bom. Era um lingote. Que bom? Eu assim, no segundo, no lingote. No terceiro eu falei, sou eu? Meu Deus! No terceiro, outdoor do caminho da minha casa pra escola. Então, aí começou. Aí fiz um teste de teatro amador aos 14, não. Isso foi aos 14. Depois, aos 15, fiz um teste de teatro amador. Fui escalada pra fazer O Palhaço no Alto da Compadecida, do Soassona. Olha. Aí, num dos comerciais, acho que foi o da Frigider, o Avancini me viu e chamou pra um teste. Pra primeira novela, a grande produção da Excélsio, na época, que seria A Deusa Vencida, contra a Císio, Glória, Edson França. Um elenco maravilhoso. E aí, aconteceu. Foi andando. E aí, Excélsio acaba e você vai pra TV Globo? Ou teve Tupi também? Aí, Excélsio tá acabando, tá. Desmaiando, assim. Desfalecendo. E, num determinado momento, o Boni me chama pra conversar com ele, ali na Praça General Osório, onde eram os escritórios da Globo. E lá ele fala, eu queria você, e o Daniel Filho vai dirigir, é uma novela da Janete Clare, a gente queria muito você. Falei, eu tô numa novela. Eu fazia uma menina que se travestia de menino pra poder participar da... Aquela coisa do Tiradentes, qual é o nome? Da Confidência Mineira. Da Confidência Mineira. Falei, eu tô na novela. Ele falou, mas você tá na novela, mas há quanto tempo você não recebe seu salário? Eu falei, há quatro meses. Ele falou, então você não tá mais na novela. Eu falei, tô sim. Ele falou, não, você tem que sair dessa novela. Você tem que ir lá pro Rio fazer a novela com a gente. Essa novela era a Deusa Vencida? Porque era assim, quer dizer... Não, a novela que eu tava fazendo chamava Dez Vidas. Era uma história meio de Tiradentes, assim, da Inconfidência Mineira. Aí fui, fiz a primeira novela, que foi Véu de Noiva, da Janete, com Cláudio Maso, fazia um corredor. Quarenta anos sem Janete, esse ano. Durante, sei lá, quatro, cinco meses, eu trabalhei com uma cicatriz, sofri um acidente logo no início da novela, e trabalhei todo o tempo fazendo uma cicatriz horrorosa. Ela cobria o cabelo, assim, pra esconder a cicatriz. E aí, um dia, ela fazia assim pra alguém, mostrava a cicatriz. Foi linda, né? Janete Clé, Janete foi incrível, né? Incrível. Ontem, eu vi... Peraí, peraí, peraí. Quarenta anos sem Janete. Não, essa não era da Janete ainda. Era da Ivani. Era da Ivani Ribeiro. Calma, eu tô em São Paulo, na Excélsora, Ivani Ribeiro. Quando eu fui pro Rio, é que a minha primeira novela foi da Janete. Ah, então o Boni de Contrário tá aqui. Aqui, em São Paulo, pra ir pro Rio fazer da Janete, Véu de Noiva. Véu de Noiva, foi bárbaro, Véu de Noiva. Não é a trilha sonora, o CD, o disco. Eu tive o disco. Teve o long play? O long play. Uau, é, eu tenho também. Long play da novela, nossa. Era importantíssimo, não é? A música da novela fazia parte da trilha sonora da vida da gente. Era impressionante a importância da novela, né? É, era o assunto do dia seguinte, né? O capítulo da novela era o assunto do dia seguinte. Hoje eu não vejo mais isso. Também não vejo mais repercussão nenhuma. As pessoas assistem ainda, mas elas não têm aquela... Mas também eu acho que a gente não tem muitas opções fora do telefone, da internet, dos instagrams, né? Parece que isso é que virou o centro... O centro das nossas atenções. Das nossas atenções. Não é mais a novela, né? Impressionante. E depois do Véu de Noiva veio Irmãos Coragem logo em seguida? Veio. Logo em seguida. E foi aí que você ganhou o nome de namoradinha do Brasil? Não, na verdade, é a história do título. O título veio porque eu fiz uma novela, acho que é a terceira, Minha Doce Namorada. Minha Doce Namorada. Ainda com o Cláudio. Eu fiz três novelas com o Cláudio Márcio, fazendo o Pai Romântico com ele. Na terceira, a primeira foi coisa, depois foi Irmãos Coragem, depois veio essa novela, que era Minha Doce Namorada, que ela morava num parquinho e... Patrícia. Patrícia. Olha, tá bem. Eu tô cheia de texto aqui, porque eu fui pesquisar, Regina, vou contar pra vocês. Acabou a tinta da minha impressora de tanto, de tanta coisa que essa mulher fez na vida. Ai, que exagerada. Juro, olha aqui, pilhas. Isso porque eu não... Toda a parte atual política, porque tem vários títulos, biografia, carreira, política, eu não imprimi. Tá. Eu só imprimi a biografia mesmo, o resumo. E acabou a tinta, tá vendo? Ela imprime em rosa, imprime em preto. 73, 1973. Vamos passar por 1973. Vamos passar por 73. Tá bom. 73 foi uma hora importante. Foi, foi. 72, 73, que foram as novelas que realmente, onde eu senti que eu tinha conquistado um espaço, assim, na telenovela. Ou o Brasil, né, Regina? A gente não... Regina sempre foi uma marca brasileira. 72 ainda tinha ditadura, né? Tinha. Estávamos vivendo ainda sob regime militar, né? Sim. Ainda não tinha anistia. Anistia veio depois. Porque eu cheguei no Rio em 73, cheguei ao Rio em 73. E ainda era uma coisa bem complicada para trabalhar em jornalismo, né? Ainda tinha censura e tal. Sim. As receitas, né? Então, ainda existia a ditadura, é. As receitas do Estadão, na doce de abóbora com coco. Fazia uma reportagem, aí falava, não, tira essa reportagem, foi censurada. E aí, o jornal enchia de receita para... De receita. Tinha um doce de abóbora com coco que não saia da primeira página. A gente ria hoje, né? Que loucura, né? Era engraçado, né? Quer dizer, não era nada engraçado. Não era nada engraçado. Olhando assim. Mas olhando para trás e lembrando da vida. Mas aí você faz outro sucesso que é carinhoso. Minha doce namorada. Ah, essa história eu gosto de contar, porque ela é divertida. Minha doce namorada, a orfã Patrícia, depois vem Selva de Pedra. Sim. Mas antes de Selva de Pedra, logo depois do sucesso de Minha Doce Namorada, foi um estouro. Acho que foi. Deve ter sido. Para Veja me chamar para fazer as páginas, uma entrevista para as páginas amarelas. E aí, a Veja, no título da matéria das páginas amarelas da Veja, olha que chique. O título é A Ex-Namoradinha do Brasil. A ex? A ex. Já era ex. Ou era A Namoradinha do Brasil? Não, não era ex, porque era o auge da namoradinha. Tinha acabada a minha doce namorada. A Namoradinha do Brasil. Sim, mas para dar páginas amarelas para uma atriz de televisão naquela época... Começando. Os jornalistas tinham um certo preconceito, ou muito, contra a televisão. Com as novelas, né? Com as novelas e com as pessoas que faziam televisão. É. Chique era teatro, né? É, chique era teatro. Cinema. Glauber Rocha. Televisão não era chique. Nem pouco chique. Glauber Rocha era chiquérrimo. Era, Glauber Rocha era chique. Era lacrar mesmo, assim, fazer Glauber Rocha. Aí você faz a minha doce namorada e vem Selva de Pedra, que também foi um sucesso estrondoso. Simone Marques. Aí entra o Chico Coco. O Francisco Coco. Aí o Francisco Coco entra na sua vida. Meu querido Chico Coco. E isso você está solteira, está casada, está grávida, está como? Bom, meu primeiro filho nasceu em 70, então... Você já era famosa. Quando eu fui para o Rio fazer a primeira novela, eu estava recém-casada, casada há um ano. E eu engravidei naquela virada de ano de 69 para 70. Meu filho nasceu em 70, em outubro. Aí, Janete, maravilhosa, tinha que fazer a novela dela. A seguinte, a segunda novela dela. Eu fiz a gravidez toda apertando essa barriga, disfarçando. As camareiras chegavam e diziam assim, Regina, estou perdendo suas roupas, você não está grávida? Eu falava, não conta para ninguém. Isso eu tenho que desabafar, eu sou grávida. E aí, porque pediram, a alta direção pediu para eu não, porque eu tinha que casar virgem. O personagem tinha que casar virgem. E aí, bom, depois disso... Eram outros tempos mesmo. É. Aí, não, era na segunda... Era da Gabi que eu tive que esconder. Gente, desculpa. A Gabi foi em 73, então. Está dando um nó aqui. A da Gabi foi em 73, que era carinhoso. Ela tinha que casar virgem. Era Marcos Paulo e Cláudio Marzo ainda. No final, terminava com que ela tinha que ser vestida de noiva. Então, depois, nessa novela, eu fiquei grávida antes de me chamarem. E aí, quando me chamaram, eu falei, estou grávida. Na segunda novela na Globo, Em Mós Coragem. Na primeira, eu fui vel de noiva, em Mós Coragem. Gente do céu. Falei, olha, estou grávida e tal. Falei com a Janete. A Janete me ligou. Logo depois, a Janete me ligou, quando a diretoria falou, não, a Janete quer falar com você. Ela falou, você vai engravidar na novela. E eu achava que, naquela época, a gente não sabia o gênero do filho. Se era homem, se era mulher. E eu queria uma menina. Então, eu dizia para a Janete, como que ela vai chamar? Vou chamar a Gabriela. Vou chamar a Gabriela. Ela falou, então, vou botar no nome do personagem. Eu, ainda grávida, já fazia do que já tinha tido o bebê. E o nome era Gabriela. E nasce o André. Nasce o meu primeiro filho. O André e eu, na novela, tinham bebê, claro. Tudo isso montado nas datas apropriadas. E aí ela botou Gabriela. Mas, na verdade, eu tive um filho do gênero masculino. E foi o André. A Janete era espetacular. Era uma coisa. Era uma coisa. Outro dia, essa semana, eu vi a Glória Pérez colocar há 40 anos sem a Janete Clare. Sabe que eu fiz uma entrevista com a Janete na casa dela? Uma das raras entrevistas dela. E a neta dela disse para mim que ouviu a voz da avó nessa minha entrevista. Eu fiquei muito comovida. Filha da Neuzinha Caribera e do Alfredo e Dias Gomes. E eu fui na casa da Janete. E a Janete tinha tanto pavor de entrevista que ela fez uma febre. Aí ela tomou remédio para a febre. Eu fiquei sentada na sala esperando a febre baixar para ela me dar uma entrevista. Não se acredita. Para o hoje de sábado. Isso é uma coisa que eu nunca tinha contado publicamente. Eu não sou muito dada a confidências, não. Mas vivi coisas muito... Experiências bastante especiais. E essa foi incrível. Com certeza. Porque entrevistei a Janete e o Dias. É uma entrevista que está na internet. E é incrível. Eu vou ler aonde que eu acho essa entrevista. Eu tenho até um site que tem. Essa entrevista deve estar no site. Mas está na internet. E a filha da Neuzinha, que agora não vou me lembrar o nome, mas é filha da Neuzinha com o Alfredo, falou isso para mim. Foi a primeira vez que eu vi a voz da minha avó. Porque ela morreu antes da menina nascer. Tatiana, talvez. Eu não sei se são duas meninas. E eu não me lembro qual das duas me disse isso. Mas eu acho que foi a Tatiana. É impressionante. E, voltando para as novelas, você se incomodava de ser chamada namoradinha do Brasil? Você gostava? Não, eu gostava. Você ficava aflita? Não, não. Eu comecei a ficar aflita depois, mais para frente. Foi quando eu pedi para a Globo, porque eu comecei a me repetir. Os personagens vinham sempre iguais. E todo mundo escrevia para mim. Escrevia assim. com essa menina ingênua, dócil. E... A própria Janete. Pedir para ela, na novela... Como é que chamava? Fogo sobre terra. Fogo sobre terra. Para ela segurar. Fazer um personagem um pouco mais. E aí o público reagiu muito contra. Reclamaram muito com ela. Aí ela fez o personagem ficar cega. Ela fica cega. Então, ela não enxerga. A Janete era genial. E aí ela vira uma coitada. Aquela menina toda cheia de atitudes, de rebeldias, entendeu? Com os pais, com o namorado. Aí ela ficava cega, totalmente facila e submissa. Aí o público gostou dela. Aí gostou dela. Agora, coitada, vitimizada desse jeito. Mas só a Janete faz dias. E aí tudo bem. Aí depois dessa, eu falei, Boni, Daniel, eu preciso sair daqui. Eu preciso... Eu quero sair da TV Globo. Eu volto depois. Prometo que volto, mas eu preciso sair. Não, você quer sair? Você precisa sair? Você precisa. Eu quero fazer teatro, que foi de onde eu vim. Minha carreira é toda estruturada em teatro. Eu quero voltar para o teatro. Então, vai. Vai lá. Você vai ficar recebendo metade do seu salário. Para a gente ter certeza que você volta mesmo. Falei, gente, aí foi legal, porque isso me deu toda uma estrutura, até para produzir, para conseguir patrocínio. Foi Réveillon. Foi Réveillon. Agora vou contar outra coisa. Réveillon é de Flávio Márcio. Sim, jornalista. Que era de Juiz de Fora. Da minha terra. Da tua terra. Da minha terra. Ele nasceu em Juiz de Fora, viveu em Juiz de Fora. Eu encontrei o Flávio Márcio, já editor de variedade do Jornal da Tarde. Jornal da Tarde, Estado de São Paulo. Quando o Ivan Ângelo, que hoje é escritor, famoso e importante, Aliás, estou com muita saudade dele. Preciso falar com o Ivan. Do Ivan Ângelo? Eu também. Eu gosto muito dele. Eu recebi um recado de que ele mandou um abraço para mim. Fiquei tão comovida, vou procurá-lo. Eu fiz um roteiro de cinema em cima de um conto dele. Ah, é? Fiz um conto para a revista Playboy, erotizado, assim. Olha quanta coisa. O Ivan Ângelo agora voltou muita coisa. Agora voltou muito. Estamos remexendo nessa caixinha. Você falou o Ivan Ângelo, voltou toda essa história com ele. Eu conhecia. Quando eu cheguei, eu estava chegando ao Rio, me chamaram para ser editora de texto da revista Capricho, eu vim para São Paulo, não conhecia nenhuma pessoa. Fiquei 45 dias, voltei para o Rio apavorada, não consegui me adaptar. Agora me adaptei totalmente, mas naquela época, não. Você mora lá, né? Agora estou morando aqui. Agora já tem cinco anos, mas naquele momento que eu cheguei aqui, eu era uma mineirinha querendo praia. Querendo, sabe? O Posto 9, Ipanema, aquele bar, aquele cinema, aquela coisa badalada de Ipanema. E aí vim para São Paulo. Ivan Ângelo me recebeu muito na casa dele, me tratou, poxa, com carinho inacreditável. E Flávio Márcio, foi uma emoção conhecer Flávio Márcio, autor de Reveillon. A peça que trouxe a Regina Duarte para o teatro. Porque, para a gente, era a peça que tinha te trazido, entendeu? Para a gente ser telespectadora. De volta. Já tinha feito a Mijera Domada, já tinha feito muita coisa com Antunes. Sim, mas aí você fez tanto sucesso na TV. Você fez Antunes Filho, foi uma pessoa importantíssima na sua vida. Antunes Filho, importantíssimo. Sim. Você fez com ele muitas peças? Eu fiz Blackout, que a Eva Vilma fez depois. Fiz... Romeu e Julieta, né? Não, Romeu e Julieta, não. Aquele da Catarina. Meu Deus. A Mijera Domada. A Mijera Domada. Eu fazia a irmã da Mijera, que era Irina Greco. Olha quantos nomes, assim. Nossa. Casada com Armando Bogos. Armando Bogos, que fez herding, incrível mesmo. Olha que tempo maravilhoso, né? Não, se a audiência da nossa idade estiver ligada, vai ser muito bom, né? Vai ser muito bom. Vai ser um relembrar. Vai. Uma emoção atrás da outra. Mas o Réveillon foi o divisor de águas, né? Foi, foi mesmo. Era muito impactante, uma peça muito retrato, assim, da classe média brasileira, sabe? Ele escreveu. Aquilo ali foi uma inspiração extraordinária. Você acha que valeria hoje? Então, a peça, ela já se falou em remontar, mas a peça é complicada, né? Não posso dar spoiler, mas ela é uma peça que parece doce, engraçada, cheia de... O público ia a peça inteira, mas ela é forte. Ela é forte. O que hoje em dia também as pessoas hoje estão muito mais abertas para as coisas fortes, né? Mas você sabe que lendo aqui a biografia sua que eu imprimi, a capa da V já era a ex-namoradinha do Brasil. Ah, já era? A reportagem sobre a peça, cujo título era Segundo Regina, foi nesse ano que começou a ser chamada nas ruas de namoradinha do Brasil, 75. Certo. Graças a uma reportagem sobre a peça, cujo título era a ex-namoradinha do Brasil. A imagem da namoradinha foi se rompendo aos poucos. Porque quando você foi fazer o Réveillon, a Veja fez a parada. Ah, porque entre a minha doce namorada e as páginas amarelas, teve o Réveillon. O Réveillon. O Réveillon foi o divisor de águas. Meio que rompia com essa imagem dessa menina. Da namoradinha. É. E aí você fez de Walter George Dust. Walter George Dust. Aquela novela Nina. Consolidando, segundo essa minha pesquisa, o fim da imagem da namoradinha do Brasil. Em algum momento você ficou triste? Em algum momento os fãs ficaram chorosos com o fim da namoradinha? Não, não. Veio todo mundo comigo. Naquela época era carta, não é? Carta como? Não era carta de leitor? Era carta. As pessoas mandavam cartas. Chegavam caixas na Sala da Guta. Lembra da Sala da Guta? Muitas cartas. É, muito incrível. A Sala da Guta foi o lugar que eu vi as primeiras suplementos, as primeiras vitaminas, suplementos que eu vi na minha vida foi na Sala da Guta. É mesmo? A Leonar Magalhães tomava magnésio. Olha! A Leonar era linda. Precursora, lindíssima. Ela foi uma precursora de suplementos. Ela tomava vários suplementos. Aliás, vou fazer uma pausa nessa entrevista para falar de suplementos. Aproveitando esse gancho que eu me lembrei agora da Leonar, eu me lembrei da Sala da Guta, me lembrei do vidro verde. Olha que loucura isso! Era uma embalagem verde, assim, estava escrito magnésio. E eu me lembro que a Leonar Magalhães, a Guta, tinha em cima da mesa dela. E a Leonar tomava. E a Leonar me explicou isso. Porque eu frequentava a Sala da Guta nessa época. Eu era da TV Globo nessa época do Jornal Hoje. E aí tinha vários suplementos. Magnésio, cúrcuma, essas coisas eu conheci na Sala da Guta. Eu conheci muita coisa também na Sala da Guta. Meu Deus! Ela era maravilhosa. Tudo era na Sala da Guta. É. Eu vou interromper, vou voltar a conversar com a Regina. Logo depois, eu vou explicar para vocês que a Doctors First tem uma linha de suplementos muito importante. e que eu tomo e eu recomendo. É por isso que eu vou dar para a Regina de presente. Oba! Que a Doctors First mandou. Algumas vitaminas tipo cúrcuma, a rainha de todas, o magnésio da Leonar Magalhães, o ômega 3, que é fundamental na vida da gente, o ósseo 2, que também tem magnésio e tem zinco e manganês. depois você me conta para que é o magnésio. É para aumentar a sua qualidade de vida, te dar força, te dar disposição, te proteger, proteger a gente da oxidação, dos radicais livres, ajuda no sono também. O megateronato tem magnésio e trionina também. E a vitamina D3, que a gente chama de vitamina, mas que na verdade eu descobri de tanto que eu já entrevistei milhares de médicos, que não é uma vitamina, a D3 é um hormônio e é quem salvou a gente durante a pandemia. É mesmo. Porque ela fortalece a imunidade. Quem tem deficiência de vitamina D3 adoece mais. E a gente achava, porque os dermatologistas mandaram a gente não tomar sol, que a gente não devia tomar sol, né? Mas o sol é que metaboliza a vitamina D3. É muito importante tomar um pouco de sol. Eu não tomo não, mas eu recomendo. Quem tiver coragem, eu não tomo porque eu não tenho uma varanda, um lugar assim, mas eu vou passar a ter e vou tomar. E tem o Glutamaster também para a Regina, que é vitamina C e cúrcuma. Eu sou apaixonada por cúrcuma, porque eu sinto muitas dores no joelho e no quadril. Enfim, eu tenho dores ósseas. Sim. E a cúrcuma ajuda a gente muito com as dores. Eu não sei se você tem dor, mas preventivamente tome cúrcuma. que os médicos recomendam. Tudo isso que eu estou dizendo, os ortopedistas lá em Ribeiro e os clínicos recomendam, não falando da minha cabeça, não. Isso é para mim? Isso é para você. Ah, que legal. Quer que eu bote aqui do lado? Eu boto aqui. Posso pôr aqui? Pode. Tá bom. E aí, seguindo agora uma entrevista que estamos fazendo com a Regina Duarte. Eu tenho uma paixão muito especial pela Regina, porque todos esses trabalhos que ela está falando, eu assisti. e, como toda brasileira, gostei e curti. Eu curti muito a namoradinha do Brasil. Eu curti a virada da Regina no Malu Mulher, que foi importantíssimo na vida da minha geração, da nossa geração. Sim. Foi a primeira vez que a TV brasileira mostrou a questão mulher, a questão da mulher, a evolução da mulher, não é? A independência. Como é que foi para você? Foi fantástico, porque um dia o Daniel me procurou, veio do Rio para falar comigo, pediu para ter o encontro comigo, a gente saiu para jantar, e ele disse, olha, eu tenho um projeto, eu queria muito que você participasse, eu estava recém-separada, então eu estava muito com o perfil dessa mulher que ele estava tratando, que ele queria refletir. e é inspirado num filme da época que eu não lembro agora, eu sei que o final do filme é ela andando, ela se separa do marido e ela vem carregando um quadro, um enorme quadro, ela sai da vida do cara levando um quadro que ela gosta, e terminava assim, ela andando na rua com aquele quadrão enorme, muito bonito. E aí eu entrei na equipe, assim, junto com com o Denis, com o Denis, e uma equipe maravilhosa, que agora eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Malu era mais solteira, tinha ideais feministas a favor dos direitos da mulher. E era, era, era muito parecido com as minhas angústias da época, assim, de inseguranças, né, de recém-separada. Hoje eu olho para isso e falo, nossa, ali a família brasileira a família mundial se desestruturou, né, porque, será que a gente estava preparado para isso, essa guinada? Claro que a gente foi se preparando, o homem começou a ajudar a mulher, né, nos trabalhos domésticos para que ela pudesse também sair de casa para trabalhar com o novo homem, exatamente. É, tudo tem seu lado bom, né, eu acho. Eu acho, mesmo, mesmo, as conservadoras na época protestavam contra a Malu Mulher e tal, mas eu acho que foi um avanço, porque, é, eu me considero conservadora, mas eu acho que você tem que seguir a vida, você não pode ficar infeliz numa história porque você prometeu para sempre, que era para sempre, às vezes não é para sempre. Não, não é mesmo, né, eu acho também que a gente teve uma formação que o casamento era o resultado de uma paixão e as paixões a gente vai descobrindo que elas têm durabilidade, que elas não são eternas, né, e quando que acaba a paixão, eu adoraria ter uma paixão eterna, eu também, acho lindo, um casal que está casada a 60 anos, sim, é lindo, quando dá certo, quando dá mete, não é que chama, mete agora? Quando dá mete, é maravilhoso, mas quando não dá, eu acho uma loucura, você ficar vivendo com uma pessoa, entendeu, e podando, e delapidando coisas suas, do seu jeito de ser, do seu jeito de agir, da sua energia, porque o outro não aceita isso, porque o outro contesta isso, porque o outro é extremamente diferente disso, então, né, o que eu acho que a gente precisava era mesmo ter uma outra formação para o casamento, o casamento é uma sociedade, eu acho que muito mais do que amor, tesão, essas coisas, ele é o resultado de duas pessoas que têm um projeto de vida parecido, para poder enfrentar o dia a dia com esse objetivo, e não baseado simplesmente numa atração sexual, num encantamento juvenil, né, porque a paixão é uma coisa assim, juvenil, que meio que te cega, né, na verdade, você está apaixonada por alguém que você quis ver no outro, e que às vezes não é aquilo que você quis ver, que você estava carente de alguém assim, e aí aquele assim era o que você projetou nele, sei lá, eu sei que, com essa história de uma mulher, eu pesquisei muito sobre casamento, porque eu estava precisando pessoalmente de investigar isso, é. E é uma loucura, porque são duas pessoas que vêm de famílias totalmente diferentes, com valores totalmente diferentes, né, e se juntam ali, às vezes se juntam para sempre, mas às vezes dá tudo errado. É verdade. Ou às vezes dá certo por um tempo, né, e acaba, como você falou, tem data de validade, tem data de validade, é. Quem sabe, ninguém sabe, é, né, é um... E como eu fui criada, eu casei cinco vezes, Leda, eu casei cinco vezes. Você casou cinco vezes? Jura? Casei. Não de papel passado, só a primeira, depois eu tive casamentos, assim, e foram ótimos, porque eram pessoas que me ajudaram muito naquele período em que estivemos juntos, né, e foram pessoas que puderam dar mais atenção aos meus filhos, que eu morava em São Paulo, trabalhava no Rio, então eu vivia na ponte aérea para lá e para cá, então tinha uma pessoa em casa de confiança, eles se deram bem com as crianças, e... Mas, engraçado, cinco casamentos, e no final, é um aprendizado, né, que você vai fazendo, aí você diz, bom, então agora eu estaria pronta para ir mais um casamento. Por isso, você está pronta? Não estou, não. Eu quero ter amigos, amigos, não, não casaria de novo, de jeito nenhum. Agora você quer o controle remoto só para você. Isso, tem isso, o controle remoto. Não, mas é legal quando a gente tem um companheiro, uma companheira para a vida toda e tal, mas, sei lá, também tem esse outro lado, de não ter e ficar bem, né? E você está bem? Você é feliz hoje? Super feliz. Nossa, eu acho que estou na melhor fase da minha vida, assim. Eu acho que eu tive muita sorte e soube viver essa sorte de uma maneira muito boa para mim, assim. Me cercar de gente importante, gente que me apoia, desculpa, que me ajuda, que... Então, eu tenho uma turma de amigos e de parceiros e de equipe, digamos assim, para fazer tudo que eu venho fazendo, muito boa. então, acho que isso é o que há. Tenho quatro gatas, tenho uma funcionária que está comigo há 43 anos e a gente se aguenta. Isso é fundamental, Sim. 43 anos é a maior relação, né? Não tem isso. Por que você foi dormir na sala? Por que você está brava comigo? Essas coisas que tem no casamento. Essas coisas que tem no casamento, não tem. Foi dormir na sala? Por quê? A gente não podia conversar e fazer as pazes antes de dormir. Regina, Regina. E aí você foi, você foi depois, voltando para a carreira, depois do Malu Mulher, você apresentou o especial Mulher 80, que também foi um marco da televisão brasileira, não é? E de uma geração. A gente se sentiu ali representada. estava no auge, todas as minhas ídolas juntas. Eu não sabia nem, não conseguia nem decorar o texto que eu tinha que falar, porque eu era meio que apresentadora. Era apresentadora de uma mulher. eu fiquei tão aflita assim, aflita no melhor sentido, de estar com aquelas mulheres todas. E assim, quando o Daniel conversava com elas, porque tinha aquelas gravações do que elas, de como elas estavam, o que elas achavam da vida, como é que era. Enfim, aqueles trechos de entrevistas que o programa tinha, mais as músicas. Gente, que coisa linda que foi aquela experiência. Sou tão grata por ter vivido aquilo. Foram quantos anos de TV Globo? 50? Então, para Globo eu vim em 68, não é? 68? Não, 69, porque o André nasceu em 70. Não é isso? Eu tenho que fazer a conta. 79. 79, 99, 2009, 2019, 2020. 20, 20, 20, 23, 43, talvez. Eu não sei fazer conta. Quem é bom de conta para me ajudar? Pega uma calculadora aí. Pelo amor de Deus. Toma o meu telefone na hora da entrevista, eu não posso fazer conta. Ela foi para a TV Globo em 1969 e saiu em 2000 e... 22, 23? 22. 22. Eu saí em... Eu saí em 2019. 2019. 2019. Que aí fui 2020, não, 2019 eu saí 50? 50 anos. 50 anos. 50 anos. Está vendo? Sou burríssima. Nunca soube fazer conta bem. Você fazia conta bem no colégio? Eu era péssimo. Eu ficava de segunda época. Eu nunca fiquei em segunda época, mas sempre contei nos dedos em prova de matemática. Nunca... Depois passava. Só tabuada que eu sei de cor. Mas o resto... Tabuada, se sabe de cor. Sim, até hoje. Decorei, porque eu não era incompetente para fazer conta. A do sete se sabe de cor. Tem sete vezes 7,49, sete vezes 8,46, essas coisas eu sei. Fiquei até com vergonha. Até do cinco. Depois do cinco, eu não sei mais. Ai, meu Deus. Em 82, a Regina fez... Nesse Malu Mulher, para quem não sabe o que deve ter na internet o Malu Mulher, tinha Elis Regina, Fafá de Belém, Galcosta, Maria Bethânia, Zezé Mota, Simone, Marina Lima, Rita Liz, Joana e Quarteto em Si. Olha isso! Olha que maravilha! Olha isso! Agora vocês pesquisam aí se tinha mais alguém. A minha pesquisa diz isso. Em 82, a Regina faz O Sétimo Sentido, que é a última novela das oito da Janete Clé. Luana Camará. Isso. E fazia dois papéis. Fazia ela e uma ex-atriz que já tinha falecido que incorporava nela. Então, ela virava Priscila Capriti. Luana Camará, toda certinha, virava Priscila Capriti. Muito doida. Precursora da Porcina. Ah! Para mim, né? Eu olho hoje, hoje eu olho e falo, gente, a Porcina não era totalmente estranha, quando ela me foi apresentada. Eu já tinha feito a Priscila Capriti. Era uma doidona. Mas a gente ficou com a Porcina no imaginário, assim, né? Ela praticamente te perseguiu durante muitos anos. Sim, até hoje. Até hoje? Até hoje. As pessoas vão lá na minha amostra de arte, de artes visuais, e elas... é difícil alguma que não cite a Porcina. Quer dizer, então, o que para o público é a personagem mais forte da sua carreira? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A Porcina era com o Lima Duarte? Era. Tinha uns turbantes, né? Sim. Aquele turbante tem uma história engraçada também. A conta. A gente tem horas. A gente pode contar. A gente tem horas. Qualquer coisa você faz em dois capítulos. Então, era assim. Eu tinha feito o Permanente para fazer a Porcina, porque estava sempre em todos os personagens de cabelo liso e tal. Aí eu falei, nossa, a mulher... Eu vou chegar lá na Globo de Permanente. Fiz Permanente. Meu cabelo é muito fino, muito... Muito liso. Muito liso, muito fino. Então, fiz Permanente e tal. Cheguei toda crespa lá na Globo e tal. Só que depois do segundo mês de gravação, o Permanente começou a morrer. Eu teria que fazer mais um. Só que caía cabelo para caramba. A Permanente daquela época, de 85, era péssima. Era cheio de química. Não, era muita química. Então, eu não queria fazer outra Permanente. O que eu fazia? Se eu tinha alguma cena importante, eu pedia para mudar o roteiro. Pessoal, pelo amor de Deus, eu preciso arrumar meu cabelo, porque vai ter uma festa que nós vamos gravar. Sempre festa era no final do dia. Vamos gravar uma festa. O que eu fazia? Eu inventei de fazer rolinho no cabelo. Às vezes, era com cerveja, às vezes, era com... Porque cerveja, você sabe que é um... É um fixador. É um fixadorzinho. Aí, põe a laqueta. O que o Marco Aurélio, que era o nosso... Marco Aurélio. Maravilhoso. Ele é 50% o responsável, porque a roupa da porcina me ajudou demais acreditando naquele personagem. Então, ela... Aí eu fazia... E ele falou, não. Aí, o primeiro dia, eu entrei em cena com um lenço e ele tinha ido almoçar e não viu. Quando ele entrou no estúdio, ele me viu com aquele lenço amarrado, assim, com as pontas, assim para cima. O que é isso? Não! Não! Vamos regravar isso amanhã ou depois, porque essa cena não... Eu vou fazer uns turbantes para você. a la Carmen Miranda. Olha, aí começaram os turbantes da porcina para esconder os rolinhos que eu tinha que usar depois, cabelão para cenas. Para cenas das festas, que, aliás, eram cenas demoradíssimas para gravar. Sim. Toda festa levava horas. Toda festa. Não é daquela novela só, não. Toda festa, a gente só fala, ai, meu Deus, hoje tem festa. Não acabava nunca. Aí você fica em pé, horas, para gravar as festas. As festas. As festas e casamento. Casamento também era muito amianto. Sim, casamento, festa. Tudo demorava muito. Isso. Na verdade, acho que o ator espera muito. É uma coisa terrível. Agora, é bom assim, quando você acaba e aí você assiste as cenas e fala, nossa, que legal isso que a gente fez. Essa turma aqui, danada. E te dá um prazer tão grande, né? Elaborar aquilo tudo. É muito lindo. E um trabalho de equipe, né? É meio como um time de futebol. É, a televisão é um trabalho de equipe. Para fazer o gol, você tem que estar todo mundo muito focado no objetivo. do propósito, não pode perder nada. Não, não. Não tem cansaço, não tem nada. A Vilva Porcina foi Roque Santeiro, né? Mas a gente não falou da Rainha da Sucata e não falou de Vale Tudo. Nossa Senhora. Não, tem muito do Sétimo Sentido. Onde é a Maria do Carmo? A Maria do Carmo é a Rainha da Sucata? Rainha da Sucata. A Raquel que é de Vale Tudo. Raquel vale tudo. A Raquel era certinha? Era. Muito certinha. Certinha até demais. Completamente diferente de porcina. Sim. Porcina histriônica para fora, né? E você levava essas coisas para casa? Isso cola em você de alguma forma? Quando você fazia o papel de uma pessoa mais introvertida? Você ficava mais introvertida na vida real ou não? Não, não. Na verdade, talvez. Porque quando eu estava fazendo a porcina, eu estava casada e o marido da época falava assim. Quando a gente começava discordar e discutir e falava você está falando igual a porcina. Você está argumentando igual a porcina? Você não é a porcina, pelo amor de Deus. Eu diria não é verdade. Eu estou aqui. Eu sou eu. Não estou interpretando nada. Você está falando igual a porcina. Repare. E, com certeza, claro que tinha. Tinha alguma coisa de verdadeira. Tinha uma autoridade que ela tinha e que eu, na vida, dificilmente, acho que muitíssimo raramente aparece. Na vida, não. Na minha vida, não. Você discute alguma vez na vida? Discuto. Discuto. Sim. Mas você perde a paciência? Perco. É. Normal, não é? Normal. Não, porque você passa a impressão de uma calma. A gente não pensa isso. Digamos que 20%, 30% perde as estribeiras. Mas os outros 70% são sempre vamos com calma, vamos ver. E que tal? E se víssemos por esse ângulo, sabe? Bom, você foi das Helenas do Manuel Carlos? Três Helenas. Três Helenas. Só três. Páginas da Vida, História de Amor e Por Amor. Três Helenas. E elas eram bem diferentes uma da outra, viu? Quer dizer, bem ou não? Manuel Carlos, Gloria Pérez, Janete, é um time... É. Espetacular. Espetacular. Quem mais você destaca? Tem algum autor que você tem preferência? Você teve preferência? Eu queria contar um pouquinho da da Manuel Carlos, dessa primeira novela que eu fiz com ele, que era História de Amor. História de Amor. História de Amor era tão maravilhoso. Eu amava tanto aquele personagem, eu amava aquelas vizinhas, aquela mulher do ex-marido. Elas eram um time de mulheres, assim, e a Carla Marins, que fazia Minha Filha, era tudo tão bom, tão bom, que eu não queria que acabasse. Quando anunciaram Vai Acabar, ele está escrevendo os últimos 30 capítulos, eu que fui na sala do Boni e pedi. Boni, por que a gente não transforma essa novela em Payton Place, Boni? Pode durar 15 anos. As pessoas estão amando, a audiência é ótima, o elenco todo é apaixonado pelo que faz. Ele riu, falou, não, Regina, o Baneco já tem outra coisa preparada para depois. E aí veio Por Amor. E você fez também. Eu queria que não acabasse nunca a história de amor. Aí fiz Por Amor, também queria que não acabasse nunca. Quer dizer, num determinado ponto, fiquei louca para acabar porque não aguentava mais. A pressão que a mentira nos impõe. Quando você mente, é tudo um desespero, porque você não pode ser descoberto na mentira. Principalmente, claro, que quem tem retidão de caráter, moral, quem tem moral. Mentiu, cara, ferrou. E aí eu comecei a sofrer muito com ela. Porque ela tinha aquilo, ela não podia contar, ela não podia contar. O marido lia o diário dela, ela agarrava ele pelo pescoço e falava, cala essa boca, cala essa boca. Era o Paulo José que fazia. Estou assim porque eu vi há pouco tempo essa cena. Porque as pessoas publicam, né, as coisas passadas. Eu acho, como seria, quer dizer, estranho isso, de repente você ter uma carreira que está aberta para quem quiser ir lá olhar. Não é incrível? Por exemplo, eu penso na Ioná Magalhães, ela fez coisas extraordinárias. Tem novela da Ioná no YouTube? Tem novela do Ioná não sei aonde, na Globoplay? Não tem. Não tem. Você quer, como que era a Ioná atriz? Não tem mais. Queimou num incêndio, não sei lá, da Globo, lembra? Lembro. Então, aí, viver hoje, quer dizer, a história está toda aí. Não adianta você mentir hoje porque alguém vai descobrir que lá atrás você falou outra coisa. Você reparou que que situação que a gente tem que ser verdadeiro para não ser pego na mentira? É verdade. A gente tem que ter peito aberto, viver a vida assim, com retidão moral, falar a verdade. porque, senão, um dia ou outro aquilo vem à tona, está tudo aí, é só pesquisar. Eu tenho visto coisas, né, em política, assim, de gente que falou uma coisa lá atrás e está falando outra, exatamente o oposto. Totalmente diferente. Não é? E não é só político, não. Tem gente, ator, 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 tem ator, tem muita gente que se desmente, olha os vistos. e tem muita gente também que dá desculpa, que conta para você uma história que, na verdade, você olha, ela está muito doente, por exemplo, não vou, por isso que eu não posso fazer isso. Daqui a pouco, você olha na internet e a pessoa está numa festa, no mesmo dia que ela estava muito doente. Quer dizer, as mentiras estão, tem um lado bacana nisso, que está evidenciando as mentiras. É verdade. Não é? É bom. Nada tem um lado só, que é bacana isso. Sei lá, bota uma ordem, meio que força a pessoa a ser verdadeira, essa porção é boa. Mas aí lá vai você, lá vai com Antônio Fagundes, aí vai... Vai. O Astro, aí chega no Astro que ganha o Emmy, né? Adorei. Adorei o Astro. Adorei o Astro. Ela era de 2011. Nossa, como eu gostei do Astro, gente. Clô. Clô Rayala. Amava. Amava também. É. Você gostava delas todas? Todas. Eu me apaixonei por todas. Todas, sim. Sempre se apaixonou pelos papéis. Eu só me apaixonei pela segunda fase da Raquel. Porque eu acho que ali ela deu uma... Ela vacilou. Ela vacilou. Ela escolhe a filha que ela sabe que é malandra, que ela sabe que é mentirosa, que ela sabe que é canalha. Roubou a casa dela, né? Lá no início da novela, ela passava a mão na casa, expulsava ela de casa, colocava a venda da casa da mãe. Tinha caráter zero. Não, caráter zero. Então, e ela firme ali, né? Muito bacana. No final, ela, de repente, de um certo ponto em diante, ela resolve acreditar na filha e não no cara que ela diz que ama, que ela ama, né? E ali tem um rompimento, que é quando ele vai para... vai e casa com a outra, com a filha do patrão, da patroa, digamos. A sua carreira é tão vasta, é tão ampla, que ela faz até em 2017, você faz uma participação, não é 2017, em 2015, você faz uma personagem lésbica. Você, a Fernanda Montenegro, e a Natália Timber, é isso mesmo? Forma um trio de personagens lésbicas da terceira idade? Não estou louca. Aqui está escrito isso na minha pesquisa. Eu faço uma personagem que foi lésbica, ela é viúva de uma outra mulher, de uma companheira, e aí ela vem para o Brasil, mas ela já está, já vem viúva, ela não está mais vivendo. Ela não está casada com ninguém, ela está viúva, mas é que na novela tinha várias personagens, tinham outros personagens lésbicos, foi quando começou essa questão de gênero e de escolhas sexuais, não sei se pode falar escolhas, agora me atrapalhei, porque tem umas coisas que a gente está proibido de falar. Tem uns nomes assim. Eu não sei. Se a gente pode escolher, se não pode. Não pode escolher, não sei. A gente está destinado a ser lésbica. É, não sei. Eu não sei, realmente, eu não sei. Eu já sei que você... Mas eu também já fui várias vezes cancelada, então talvez me cancelem por essa expressão. Mas eu não sei realmente como é que eu posso dizer isso. Você já foi cancelada também várias vezes. Já, várias vezes. E como é que você lida com isso? Porque eu já fiquei triste. Houve uma época, assim, quando eu parei de fazer televisão, eu comecei a ser cancelada e ser taxada, assim, classificada. Houve um momento que eu fiquei chateada, sabe? Depois eu falei, ah, quer saber? Não vou ter tempo para isso, não. Eu também... Você chegou a ficar chateada? Algumas coisas, sim, mas muito raramente que me incomodaram um pouco mais. Nossa, não é não, não, não. Que absurdo. Sabe, assim, chocantes. Porque teve um momento... Foi a primeira vez que eu acho que você foi criticada na vida foi quando você disse que estava com medo. Sim. Politicamente. Isso foi que ano? Você lembra? Lembro. Foi na eleição do Lula? Foi em 2001. Que o Lula assumiu em 2002, é isso. É. Você falou que tinha medo e naquele momento, acho que foi... Não existia ainda essa palavra cancelamento, né? Não. Ainda não era usada. Quer dizer, a palavra já existia, só que não existia no uso que ela tem hoje, né? Mas foi a primeira vez que você foi criticada na vida, né? Sim. Até então, você era a intocável Regina. Fizeram um acampamento na frente do meu prédio. Dormiam, esperando eu sair para me xingar. Para gritar, fazer... Meu Deus. Chegou... Isso em 2001? 2001, não. 2000 e... É, final de 2001. Porque ele assumiu em 2002. Mas eu dei essa declaração no primeiro programa no primeiro programa do segundo turno da eleição, no ano anterior. E ali foi. Uma coisa agressivíssima comigo. Você já passou outros momentos assim, além desse? Não. Esse foi o mais forte. Tive uma história aí num cinema, num teatro, na saída chovia muito, ficou todo mundo preso no hall. E eu saí. Quando eu saí, o público todo do teatro, quase todo, estava no saguão do teatro. E aí começaram... Não sei o quê. Não sei. Começaram a me xingar. Bolsonarista? Bolsonarista. Fascista. Fascista era a palavra que mais usava. Fascista, genocida, e bolsonarista? Genocida, fascista. E aí eu tinha o meu telefone, eu tinha uma propaganda do Bolsonaro, uma propaganda com a foto dele, voto Bolsonaro, 22. Você mostrou o telefone. Então eu mostrava o telefone. Assim, ó. Aí ficaram mais histéricos ainda. O pessoal do teatro veio me buscar e me levou lá para um corredor, porque nem lembro mais, me jogou na rua, falou, sai daqui. Sai daqui. Só promotora de confusão. Vai embora. Gente, eu vim assistir uma peça. Nada mais. Ah, você tinha ido assistir. Isso era uma plateia. Na saída do teatro, chovia, é aí. Aí é que entra a história. Porque eu poderia sair, como sempre fui a todos os lugares. Mas ali houve um conglomerado, porque a chuva, as pessoas não saíam. Então tinha muita gente e muito petista. Dizem que é um teatro frequentado por petistas. Você lembra da peça? Qual era? Não era uma peça, era um musical, era um show. Era uma coisa assim. Não lembro bem o que era. Ai, que bom que não lembro. Era bom, mas era bom. Mas era bom. O espetáculo era bom. O espetáculo era ótimo. Valeu a pena ter ido. Valeu. Tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Tudo vale a pena. Essa Secretaria de Cultura, Ministério da Cultura, também valeu a pena? A sua ida para ele? Sim, claro. Para mim, valeu. Agora, não sei se realmente eu pude fazer tudo o que sonhava. realizar lá. Acho que não. Não, não. Será que é possível realizar? Eu já fui e peguei uma situação em que havia um antagonismo, uma polarização muito agressiva já na época. Que eu acho que foi provocada ali nessa situação pelo Ele Não, que foi uma campanha que uma parcela minoritária, vou deixar bem claro, minoritária da classe artística, fez contra o Bolsonaro. E aí, aquilo ali, eu acho que atrapalhou bastante. A ideia era vamos fazer só... Aí veio a pandemia, né? Vamos fazer só, socorrer só os que realmente... mas eu consegui passar uma lei ainda ajudando a classe toda que não tinha que pagar multa nem pagar nada do que estava prometido como retorno, claro, porque os teatros estavam fechados. Mas a lei poderia exigir que eles pagassem o mínimo retorno pelo dinheiro que eles tinham recebido para fazer os espetáculos. O que era absurdo, né? Porque não tinha espetáculo. Eles não conseguiam fazer o espetáculo, não tinha ninguém. E eu lembro que a gente conseguiu um auxílio bom para o circo, porque o circo é aquele que está... Ele vive do que ele ganhou naquela... Ele compra comida do que ele ganhou na noite anterior. Ele compra o almoço com o trabalho do jantar, né? Com o trabalho, isso. E aí o circo foi bem... Eu acho que foi bem. Pelo menos os representantes me ligavam e diziam, agradeciam e tal. Você iria de novo? Não. Para esse lugar? Não, não. Não, não. Estou falando do governo do Lula. Estou falando se você pudesse voltar atrás. Você iria de novo para o Ministério da Cultura? Não, não, não. Não, eu não estava preparada para isso. Isso que foi o meu grande problema. Meu interesse em fazer alguma coisa pelo país, pela cultura do país, fez com que eu assumisse uma coisa para a qual eu não estava preparada. Eu não estava preparada. E eu só fui porque eu tinha o Humberto Braga, que tinha sido diretor da Funarte muitos anos e um cara que conhecia. Tinha chão de plenário em Brasília. Sabe o que é chão de plenário? É lidar com política. Lidar com político. Lidar com político. Lidar com os jeitinhos, entendeu? Todos de como você encaminha uma ação. Como é que você consegue realizar alguma coisa em política. E eu não tinha essa pessoa. E por quê? Porque ele não foi aceito. Porque ele era do Rio e armar uma festa para ele. Uma festa para ele, não. Uma festa da classe. Aliás, um encontro da classe para conversar sobre a Regina Duarte que acabou de ser convidada para ser secretária de cultura. Aí a classe do Rio de Janeiro inteira foi. E ele também, porque ele era um homem de teatro. Foi. Foi convidado. Chegou lá. Puxaram ele para sentar na mesa ao lado de petistas honoris do Rio de Janeiro. Ele sentou na mesa. Depois puxaram ele para frente para tirar uma foto. Benedita da Silva. Não quero ficar citando nomes, mas estavam todos ali e ele entre eles. Abraçados, assim. Aí as pessoas começaram a me perguntar o que é isso? Essa é a pessoa que você quer trazer para si? Seu braço forte aqui na secretaria? Falei, sim. Ele é forte. Ele conhece. Ele conhece o que eu não conheço. É ele que vai me ajudar. Não, Regina. Não dá para ter uma pessoa dessa aqui. Triste, né? E aí cai todo o projeto. Aí cai o meu projeto todo. Claro que tinha uma equipe muito querida, muito de outros amigos que eu fui reunindo, assim, um aqui, outro ali. Muita gente não quis. Pessoas bem famosas, pessoas bem conhecidas, eu chamei, não aceitaram. Não, política? Não, não quero política. Não me envolvo com isso. Aí você fala, bom, então vamos ter que aguentar o que... com o que temos, né? Com o que temos, com o que tiver que ser, né? E aí não deu. Não deu. E como é que isso bate numa pessoa tão bem-sucedida, tão dedicada, tão organizada, e tão firme como você? Porque, na verdade, você tem uma carreira sólida, você sempre trabalhou ali, muito disciplinada, né, Regina? Você sempre foi... Acho que você veio do balé mesmo, né? Você teve a disciplina do balé. Como é que você lidou com isso? Você ficou triste, magoada? Você deprimiu, você chorou? Como é que foi a sua reação? Não, eu fiquei muito aliviada quando eu saí. Fiquei muito triste por causa do Humberto, fiquei muito triste porque o sonho que eu alimentei de fazer alguma coisa importante, né, pela categoria e eu não consegui. Eu sabia que não ia conseguir. Então, eu falava para mim mesma, bem feito, viu? Bem feito. Se meteu aí a ser secretária de cultura e sem ter capacidade para isso. Aí, falei, é, é isso. Não tenho nenhuma... Eu acho que eu tive muitos aprendizados. Eu acho que eu consegui para mim, né, talvez não tanto para a classe, como eu gostaria de ter feito mais coisas. Fiquei só 74 dias. É, foi muito rápido. Foi muito rápido. Não me deram muita chance. Você acha que o Bolsonaro te desamparou? Não. Você tem algum ressentimento com ele? Não, nenhum ressentimento. Ele encontrava comigo nos corredores, nos poucos eventos em que a gente se viu lá em Brasília. Ele olhava para mim e falava, o que você está fazendo aqui, menina? O que você está fazendo? Isso aqui não é para você, não. Ele falava assim comigo. Eu falava, presidente, eu fui chamada. Eu sou patriota, eu estou aqui porque o senhor me chamou. Ele falou, sim, mas não é para você isso aqui, viu? Tanto que quando eu fui tomar café com ele para pedir para sair, ele falou assim, nós temos que arrumar alguma coisa para ela. O que vai ser? Esse negócio lá da, como é que chama? Da cinemateca. Ela não podia ficar na cinemateca. Eu falei, oba, cinemateca eu adoro. Porque tinha que dar uma disfarçada. Por que está tirando a Regina? Não, está tirando a Regina não. A Regina quer sair. Quer ficar perto dos netos lá em São Paulo. Quer ficar perto dos filhos. Então, vai para a cinemateca. E a cinemateca estava num momento histórico que eu não sei bem o que é, não sei bem, não sei nada. E que tinha um problemão aí na cinemateca para ser resolvido. Nem ele sabia lá. Nem ele. Ops, desculpa. Desbarquei. Ô, Regina, você me pergunta uma coisa. Aí você toma o café com ele, vai embora e as pessoas... Você levou muita pancada. Eu não levei, levei. Eu acho que não. Você não levou porque você não prestou atenção. Eu não presto atenção. Eu estava trabalhando tanto. Eu estava trabalhando tanto. De vez em quando, a menina que me assessorava nessa parte, de assessoria de imprensa, tem isso, ela dizia assim, você não vai responder? Eu falei, responder o quê? Isso aqui. Eu falava, não. Para responder isso, vou ter que contar uma história, vou ter que prestar contas de uma coisa que essa pessoa não está... Se ela falou isso, ela não merece resposta. Vamos trabalhar. Larga isso. Não vamos ceder a provocações. Porque é isso que eles querem, que a gente não trabalhe, que a gente fica ocupada em dar desculpa daqui, dar desculpa dali. Mas foi muita coisa, Regina. Não sei como você aguentou. Você não pensa isso? Eu não aguentei, porque eu tomei conhecimento. Você se blindou, né? Auto-blindou. Não, eu não tinha interesse. Eu não tinha interesse. Mas quando falam, por exemplo, a Gabriela não fala mais com a Regina. É. Isso é chato, é claro. Mas a gente se olha e dá risada, eu e a Gabi. A gente se vê toda hora, se fala todo dia. Essa imprensa que mente, que inventa, que cria... Como diz uma amiga minha que escreve novelas, eles escrevem uma novela em cima da novela que eu não escrevia. Ela dizia sempre isso para mim. Eu não escrevia essa novela que a gente está falando. É, Zé, é perfeito. Era isso, então. Não tem nada a ver comigo. As pessoas escreviam uma novela que você não viveu. Que eu não vivi, que não era eu. Não estava falando comigo. Era uma raiva do Bolsonaro que estava sendo despejada em mim. Por que em cima de mim? Porque eu estava servindo o governo Bolsonaro. E aí, outro dia, para completar isso, porque passou o governo Bolsonaro, a Regina seguiu a vida dela, aí aparece nas redes sociais a Regina Duarte catando folhas e papelão e pedaços de árvore. e caixas de papelão e cascas de árvore. Aí as pessoas dizem coitada da Regina, ela está empobrecida à ponta de catar folhas e catar papelão. Eu fiquei olhando aquilo e falei, tem alguma coisa errada nessa história. O que está acontecendo? Aí aparecem os trabalhos. Aparece a nova Regina, porque você inventou uma outra Regina. É, eu tomei cuidado de deixar assim, bem, para ser uma surpresa. Eu queria fazer uma surpresa para o meu fã-clube, digamos. Ó, vocês pensam que eu não estou me esforçando para me aproximar de vocês? Sim, estou trabalhando com arte e logo, logo, vocês vão ter expressões artísticas minhas. Logo, logo. E assim foi. Engraçado isso, porque viralizou, as pessoas depois encontraram, você está nos trend topics, é isso que, como é assim que fala? No Twitter. Você está nos trend topics há três dias. Estava só se falava nisso em todos os lugares. Que legal! Rejando árvore, catando folha. Aí tinha uma foto dela com a caixa de papelão. Meu Deus, o que ela está aprontando? Fiquei esperando, mulher alguma, ela está aprontando, porque ela não está catando papelão. Aí tinha várias notícias. Ela estava limpando a rua. Não, sim, mas eu falei, não está catando papelão à toa. Você quer fazer uma coleção de papelão? Não, vender papelão igual a Rainha das Cata, comprando ferro velho para vender, para poder fazer dinheiro para sobreviver. É uma reedição da Rainha das Cata. Aí a Rainha das Cata apresentou. E trouxe até para mim um trabalho que ela está esquecendo de me dar na frente da câmera. Ah, é verdade. Eu vou cobrar só porque eu já sabia, tá? Então, olha aqui, Leda. Que é um belo exemplo do trabalho que ela está fazendo. Eu fui na galeria, eu vi o trabalho. É lindo. É muito simples. tem coisas lindas, tem coisas grandes, pequenas, médias, tem um varal. Então, olha que lindo, obrigada. Olha que lindo. Isso é uma dedicatória com a admiração do seu programa para o Brasil e muito também pela mulher, própria e menina que você é. Muito obrigada, querida. num cânhamo, num cânhamo, no juta. E esse aí é papel de seda. Na verdade, as pessoas, alguém fala para mim, mas se está usando papel, papel é árvore, né? É. A gente esquece que papel. É verdade. É árvore. É lindo. Aliás, tudo é árvore, né? Tudo é natureza, tudo é... A árvore, ela alimenta o gado que a gente come, quer dizer, quem não é... Vegetariano. Quem não é vegetariano. Que é o nosso caso, não somos. Os vegetais todos que a gente consome são árvores, são plantas, as sementes que a gente come. Tudo é árvore. A roupa que a gente veste, a seda, o linho, o algodão, tudo é árvore. Então, a importância da árvore no planeta é tão grande, tão fantástica, que a gente tem que cuidar da árvore, das árvores, das florestas, das matas. É muito sério isso. Eu não entendia bem por que é tão sério. É muito profundo. A humanidade sobrevive porque a árvore existe. Cara da Lida. É verdade. E o trabalho dela é muito bonito. Folhas. Eu achei lindas as folhas. A maneira como você dispõe das folhas. E a própria galeria tem um varaz. Eu fotografei isso. Eu sei que fotografei com o meu telefone. O Duda vai me dar uma bronca de dizer que eu fotografei mal. Não. E o pior é que devo ter fotografado mesmo. Não, não sei. Mas eu vou mostrar isso aqui para vocês. Vocês vão ver uns pedacinhos que eu vou pedir para o editor colocar. Eu não edito as entrevistas, não. Mas vão tais como são feitas. nenhuma mexida nas palavras. Ah, legal. Não gosto. Nunca gostei disso, de edição. Muito bom. Eu não gosto de mexer. É, porque eu venho de anos ao vivo, sabe? Gosto disso, do que acontece, tal como acontece. Mesmo quando tem erros. Que saudade que eu tenho daquele teu programa. Não era bom? Era divertido demais. quando eu era convidada ou me oferecia para ir lá para divulgar algum espetáculo. Era muito bom. Era muito bom. E era sem censura mesmo. Era uma época que é impossível de repetir também. Porque era solto, livre, leve e solto. Cada um defendia a sua ideia. E as pessoas não eram tão irracíveis, tão raivosas como hoje. Não havia essa separação social e política que existe hoje. Não tinha isso. Não tinha. Todo mundo era o que era. E ninguém ficava se perguntando em quem você votou, em quem você vai votar. Entendeu? Não tinha isso. Valia tudo. Podia tudo. Cada um podia ser o que era. O que era. E manter com os outros uma convivência legal, bacana. Normal, tranquila. Sim. É verdade. Eu me lembro de uma época em que eu ia votar num candidato que os meus amigos não iam votar de jeito nenhum. Eu estava grávida na época. Isso tem o quê? 40 anos. E era engraçado porque a gente ia almoçar junto todo domingo. E todo domingo essa minha amiga falava, eu quero argumentos para você votar nesse candidato. Eu quero argumentos porque ela era contra. E eu dizia, não tem argumentos não, eu vou votar e pronto. E a gente sentava e almoçava. E isso ficava por isso mesmo, entendeu? Eu quero argumentos. era um jeito dela imponente de falar. Agora, hoje seria impossível. As pessoas brigam. Outro dia eu vi uma moça na TV falando, eu não falo com meu pai a não sei quanto tempo porque ele votou no candidato que eu não gosto. Oi? Isso virou uma coisa possível, quase comum. É. Olha só, a Regina, eu tenho um certificado de autenticidade. Esse título é Florescer, meu quadro, que eu vou enquadrar, claro. É uma colagem de orquídea sob papelão reciclado. E a Regina, Regina Blois Duarte, assina o certificado. Olha que barato. Posso fazer um parênteses? Pode. Aí tem, no certificado diz, por ser produzida com conteúdo da natureza botânica, pode sofrer alterações de cor, textura e se deteriorar ao longo do tempo. Portanto, é importante que seja mantido em local seco, fresco e longe da umidade direta solar. Olha que lindo. Porque nada é eterno na natureza. Nós não somos eternos, elas não são eternas. Essa tonalidade dessa orquídea, ela pode se alterar daqui uns 5, 10 anos, né? E esse papel também, porque ele é papel, né? Nós vamos fazer dela um quadro para ver ela alterar o mínimo possível. Falar nisso, Regina, como é que você lida com as alterações da natureza? Nós duas estamos com o cabelo embranquecido, embranqueceu. Eu demorei um pouco para deixar. Eu só deixei na pandemia, eu fui deixando só porque não tinha salão, fui deixando. Aí entrei numa que... Eu deixei no ano passado, é. Eu gostei disso, de não ter que ficar presa à tintura. Eu tinha uma amiga no Recife, bem mais velha que eu, que dizia, Helena Pessoa de Queiroz, maravilhosa. E ela dizia, a primeira mulher a se desquitar no Recife, as pessoas pararam de falar com ela. Você vê que o tempo, como é que isso foi... Isso tem, o quê? 40 anos também. É uma história antiga. E ela dizia, se você pintar o cabelo, pinte no 21º... Não, no 20º dia, porque no 21º eles descobrem, porque a raiz ficava branca. Ela falava isso quando eu não tinha. Tinha um cabelo pretíssimo, entendeu? E ela me contou isso. E é verdade. Eu fiquei escrava de salão. Agora não sou mais escrava da tinta. Isso é bom. Isso é bom, mas também... Não é isso. É mais do que isso. É você realmente assumir que está ficando velha. Essa palavra terrível, né? É o envelhecimento que a folha... Cadê minha bolsa? Que a folha traz e traduz. Eu tenho que mostrar uma coisa aqui na bolsa. Onde eu passo para pegar o táxi, aí vem a coisa. Obrigada. Então, o que é a folha? A folha é isso aqui, ó. Ela vai enrugando, ela vai perdendo a seiva. Você pegou no caminho. Peguei no caminho. E ela faz um quadro lindo com isso. É que a gente olha assim e fala, é só uma folha. Mas ela faz... Tem uma. Tem um... Eu vou botar aqui. Olha isso. Olha essas tonalidades. O criador não é um pintor extraordinário? É verdade. Vê se não é. Olha que coisa linda. É lindo. Não é? É lindo. Então... Ela vai trazendo. E você vai catando. E eu vou catando. Eu estou fazendo isso há dez meses, onze meses. Aqui, ó. E a galeria fica assim no sábado que a Regina vai. Olha aqui. Que coisa linda. É. Fica lotada. Os fãs vêm. Ela tem um quadro com três ou quatro folhas, assim, maiores que essas, que é um deslumbre. Eu vi lá na galeria. É. Eu filmei várias coisas. Eu vou mostrar. É. E aí, todo sábado, você vai na galeria. Esse agora é o último. Alguns sábados você vai. Esse agora é o último. Eu tenho ido todos os sábados. Não, eu tenho ido durante a semana também. E os fãs vão. Os fãs vão. E é maravilhoso. E dão presente, dão flores. Né? É muito lindo. Ela deu até um girassol. Deu um girassol. Deu um girassol. Que eu ganhei sábado passado, um girassol. E aí, trouxe um para ela. Ele também já está numa fase pedindo arrego, sabe? Mas a gente também está numa fase assim. Mas também é uma fase bonita. Agora, eu acho assim, ao mesmo tempo que eu deixei o cabelo, assumi isso, e eu estou muito mais cuidadosa comigo. Então, a primeira coisa que eu faço é jogar um spray de água. Fico com essa água, achando que ela vai me coisar. Não saio da cama sem ficar com a perna fazer isso aqui. Uns alongamentos. Uns alongamentos. Fazer 30, 50, 60 vezes com a mão. E também joelho. O joelho tem que azeitar. Antes de levantar. Vamos dizer que isso aqui é o joelho, né? Tá. Aí, eu faço isso 30 vezes. E quando levanta, estica o pezinho. Pé de bailarina e pé de palhaço. Pé de bailarina. Pé de bailarina. Pé de bailarina e pé de palhaço. Então, estou mais cuidadosa com essas coisas. Estou fazendo yoga. Ah, é? Sim. E é bom? É maravilhoso, yoga. É maravilhoso. É uma coisa, assim, que te leva a prestar atenção na sua respiração. Quando você presta atenção na respiração, você está prestando atenção no coração. Você está prestando atenção no pulmão, primeiro, que você está abrindo o pulmão. O coração e o cérebro, né? Porque tudo isso está tudo interligado. E eu não vi você uma vez falando de intestino e que mudou a minha cabeça? O como? O intestino. O intestino. Lembra que você fez uma matéria sobre intestino? Fiz, claro. Como que tem que ser as fezes? Eu não sei se a gente pode falar de fezes. Formar de banana. Exato. Lembra disso? Lembro, claro. A partir dali... Tem uma escala de cocô. Esse teu programa... E o melhor cocô é esse tipo de banana. É tipo banana. Meio arredondadinho. Dali para frente, comecei a voltar a mastigar. Coisa que o meu pai, que era macrobiótico, ele obrigava a gente, ficava olhando a gente na mesa, para ver se a gente estava mastigando. Falei, mas eu mastiguei, pai. Não, você não mastigou o quanto tem que mastigar. Tem que mastigar mais. Então, mastigação é importantíssima. Ele estava certíssimo. Ele estava certo, muito certo. E essas coisas, comecei a prestar mais atenção nisso. Então, hoje, eu sou uma pessoa muito mais saudável do que eu era aos 50. Incrível isso. Aos 60, aos 30, aos 20. Você está com 76? Eu bebia, eu fumava. Você não bebe mais? Não. Eu bebo. Um vinhozinho de vez em quando. Um vinhozinho, um vinho, uma... Sabe? Só para me dar uma coisinha assim, em seguida me dar sono. Se eu tomar a segunda, eu quero dormir. Vinho não te dá sono? Gente, eu fico assim, completamente mole. Agora, uma cachaçinha pequenininha assim, uma vez por dia, antes do almoço, meu pai dizia que era para abrir o apetite. E eu descobri que é para dar, porque açúcar é puro. É, dá um up, né? É, dá um up. Ele vinha, trabalhava. Você toma uma cachaçinha todo dia? Não, às vezes eu esqueço, mas de vez em quando eu tomo, sim. Eu gosto de uma cachaçinha. Desce queimando, aí você já se liga, entendeu? Porque açúcar na veia, né? É verdade. Agora, cuidado que precisa viciar, hein, Lida? Você não vai tomar cachaça, não. Não pode viciar em nada. Olha só, tem uma coisa que eu não falei com você que eu gostaria de falar. Eu vi vários vídeos de você com seus netos fazendo coisas na cozinha, receitas. Teve uma fase linda. Uma fase muito legal no Instagram. Eu vi isso. A gente não faz mais, mas era delicioso. Era muito legal, né? Fazia um prato, cozinhava, preparava um jantar. E você gosta de cozinhar? Eu gosto, mas também ainda não estou com tempo para tudo, né? Eu gosto. Quando eu vou, eu gosto. E você está muito dedicada a essa... Eu faço só meu ovo. Sua porção artista plástica. Meu ovo, eu faço. Seu ovo diário? É, com... Como é que chama aquele... Queijo ralado? Não, não. Queijo ralado não. Nada com lácteos. Sem lácteos? Não me dou bem com lácteos. Então, tive três pedras no rinho por causa de lácteos. É mesmo? A pedra foi examinada e deu que era resultado de concentração de lactose. Excesso de lactose. Aí você cortou... Virou pedra? Nossa, você cortou os lácteos. Não é que eu cortei, né? Você faz o ovinho com o que, então? Com manteiga? Eu faço com aquela... Eu faço ovinho... Não, não faço nada. Com manteiga? Com aquela guia? Não, nada. Nem manteiga, nem azeite, nada. Eu jogo na frigideira antiderrapante. É antiderrapante que fala? Não. Antiderrapante. Antiderente, é. Isso. Aí eu me jogo lá e jogo um pouquinho daquela... Aquela granola. Granola salgada. Granola salgada. O doce um pouquinho que eu continuo amando o doce, né? Que é o pior pra mim é segurar o doce. Como eu amo o doce. Você não mudou nada no seu corpo, eu mesmo. Tudo igual. Porque eu malho, né? Eu faço musculação, que eu acho que musculação é muito bom pra cabeça. Ah, você faz quantas vezes por semana? Três. Em casa, na academia, onde? No prédio. No prédio. Tenho uma academia, o professor vem. A ioga eu faço em casa. Mas a musculação, eu sinto que a minha cabeça funciona melhor quando... Eu fiz hoje de manhã. Falei, tenho lida, tenho que fazer a minha musculação. Minha cabeça não está funcionando. Minha cabeça tem que ficar ligada. E a sua porção, avó, você gosta? Amo. Amo. Tenho quantos netos hoje? E é muito louco. Tenho sete netos. Nossa, que maravilha. Tenho sete netos. É isso, um pouco... Queria estar mais perto deles, mas metade aqui em São Paulo, outra metade no Rio. Então, é complicado. Fico eu fazendo ponte aérea como fiz a vida inteira. A vida toda. Morando em São Paulo, trabalhando no Rio. Agora, morando em São Paulo, claro, porque minha casa é aqui. Eu adoro São Paulo. e aí os netos estão lá no Rio, então é ponte aérea, ou então é carro. Mas todos os da Gabi estão aqui, né? Os da Gabi estão, só. Não, e o Theo. Ela tem quantos? Três aqui. Três aqui. E quatro lá. Quatro lá. Então, você tem que fazer a ponte aérea mesmo. Faço. O que é seu sonho agora? É voltar à televisão? É nunca mais fazer televisão? Como é que é a sua... O que você pensa? A ideia é não voltar à televisão. É a básica, né? Agora, é claro que se surgir alguma coisa que eu não tenha feito ainda, que seja realmente fascinante, que me desperte uma paixão, porque acho que só tem sentido as coisas, só tem sentido de fazer com paixão, né? E eu tenho muita pena de quem trabalha no que não gosta, né? Verdade. Ai, coitado. Deve ser muito ruim. Isso é horrível, horrível. Eu trabalhei a vida inteira no que eu amava. Virei noites em claro, acordei às quatro da manhã para fazer cena com o sol nascendo, sabe? Mergulhei nas águas poluídas da represa de Guarapiranga, entendeu? Mergulhei. A Vancina me fez mergulhar. Falei, não dá para disfarçar. Falei, não, não tem disfarce, Regina. Se joga. Falei, mas se eu pegar uma doença e eu pisando naquelas coisas, daquele lodo, meu Deus, até hoje me dá aflição. Ele falou, vai, Regina, encara. E eu mergulhei naquela água. Fiz coisas assim, difíceis, entendeu? Mas que depois eu vi a cena, falava, que legal, que bom que eu tive coragem, que eu fui até o fim. E hoje você não tem vontade. Hoje a sua porção artista plástica prevalece. É preponerante. Vai ser difícil eu parar com esse negócio. Você vê que hoje já a exposição encerra amanhã. Já veio pelo caminho catando... Essa amostra encerra amanhã. Quanto você já fez? Você tem ideia? O quê? De quantos quadros você fez? Mais de mil. Mais de mil? Ah, fiz. Em quem? Em sete meses? Em dez meses. Dez meses. Caramba. Não, mil não sei. Como é que tem sido? Mais ou menos? Quinhentos? Mais de quinhentos. Entre quinhentos e mil. Sim. 750, pronto. E vai fazer muitos mais. E vou fazer muitos mais. Virou um pouco o meu momento de meditação. Eu comigo. Sabe? Eu já tentei fazer com a jovem põe ligada, para saber o que está acontecendo no mundo. Eu já tentei. Mas, não. Aí eu tenho que desligar tudo. E se dedicar. E só. Assim, no máximo, uma musiquinha clássica. E aí eu fico ali, eu comigo. Eu olho, pascola, prenço. Eu vi que tem até casca de mexerica. Tem! Ela pintou, ficou de um jeito lindo, nem parece. Casca de jatobá. É muita loucura. Tem tudo. Casca de maçã. Muito bom. Você não tem vontade de voltar para a TV, só se for num grande papel. O trabalho como artista plástica é uma benção, uma meditação. É uma benção. Mas que poderia, quer dizer, claro que essa expressão do ator, que eu acho que é a atriz que eu sou, ela pede alguma coisa assim, mas que eu exerceria, se fosse o caso, de pintar alguma coisa assim no teatro. Eu adoraria dirigir. Ah, é? Eu gosto dessa coisa de tentar passar para os outros as experiências que eu tive ao longo da carreira. Eu gosto dessa ideia de dirigir alguma coisa. Então, uma diretora será bem-vinda. Será bem-vinda. A fé é uma coisa que tem a ver com você ou não? Sim. Você tem fé? Eu acredito que tenho fé. Tem medo? Medo da morte? Não. Medo do abandono? Não. Medo de não ficar criativa? Não. Nenhum medo? Não. Não tenho medo. Não. Tenho medo de não ter medo também. E tem sonhos, assim? Não sonho? Sonho de sonhar? Dormindo? Não. Sonho prático. Sonho para realizar. Quer dizer, sonhar dormindo também pode ser, Eu tenho um sonho, assim, que eu não sei bem se vou conseguir realizar, mas seria, assim, participar de um núcleo de estudos para jovens, adolescentes, a partir dos 12 anos, para conhecer um pouco o teatro, a arte da interpretação, o que é um personagem, o que sou eu, até onde eu vou no meu personagem, o quanto eu uso da minha experiência. E um pouco, assim, também, de tentar passar para as pessoas o quanto a literatura é importante, o quanto ela foi importante para mim, na atriz que eu sou. Quanto que me abasteceu Dostoiévski, ler Dostoiévski, Tolstói, Machado de Assis. E... Ai, português, como é o nome maravilhoso? Essa. Essa de Queirante. É, todos eles. Como eles solidificaram as raízes do humano em mim, para eu poder expressar o humano, que cada personagem pedia. Como foi bom para você? Como eles te ajudaram na sua construção? Essa que é a verdade. Como a literatura me ajudou? Como ela é responsável pelo que eu me tornei? Pela artista que eu me tornei. Então, isso era uma coisa que eu gostaria de passar um pouco para os jovens. Mas, hoje, tem tantas possibilidades. Pode ser um estúdio concreto, digamos. Uma sala, um lugar, uma escola. Mas pode ser também pela televisão. Embora, nesse projeto de contato com os jovens para a arte do teatro, da interpretação, eu precisaria estar lidando com pessoas. Não dá para ficar falando teoricamente sobre isso. Eu preciso ter uma pessoa reagindo às coisas que eu vou propondo, solicitando. E aí entraria a diretora. Porque ele dizia assim, por que você não faz um programa de televisão ensinando às pessoas tudo o que se aprendeu na vida? Porque não é teórico, é prático. Você tem que experimentar, experimentar. Seria uma experimentação. Uma experimentação. Política nunca mais. Não, pelo amor de Deus. Quer dizer, eu me considero... Na parte de mim, esse caso. Não, eu acho que eu continuo política. Eu sou uma pessoa política. Sempre fui. Você é uma pessoa conservadora? Sim, totalmente. Defensora do conservadorismo. Sou. Eu acho que a gente está perdendo muito... Ai, meu Deus. Desculpa. Bati de novo. Eu não sei por isso. Ele que está muito perto da gente. A gente está acostumada com lapela. E eu começo a me soltar, vou ficando toda gesticulosa. E aí, eu acho que, na verdade, eu estou fazendo política. Se eu pego uma coisa que alguém disse que eu considero que seja importante do ponto de vista social-político e reposto, eu estou fazendo política. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, se unir na transmissão de informações que sejam benéficas para o país e para nós, contra a ditadura, contra a supressão da liberdade de expressão. Então, acho que a gente precisa estar engajado nisso, se a gente quer um mundo melhor. Eu não questiono que alguém seja absolutamente ausente de não quero me envolver, não quero me pronunciar, não quero... Ok. Mas eu acho que o país e as novas gerações precisam que a gente dê uma palavra para defender um futuro. Porque, senão, a gente vai entregar aos bandidos o futuro dessas novas gerações. E a gente tem responsabilidade, não é? É essa palavra que eu estava querendo buscar, a responsabilidade que a gente tem, que eu tenho, que eu não acho que seja obrigatório a ninguém, sou totalmente plural, acho que cada um pode ser o que quiser e tal, mas responsabilidade é uma coisa que devia ser mais cultivada. E o que você gostaria, assim, de duas palavras, três palavras, sei lá, dizer para os seus netos? Deixar como... Qual é o seu legado, assim? A responsabilidade seria uma, a disciplina seria outra? O que mais? Honestidade. Nada como a verdade. Nada como a verdade. Fiz dois personagens que mentiam. Mentia horrível. É desconfortável. Porque tem um fantasma o tempo todo. A mentira, ela te acompanha o tempo todo na vida. Quer dizer, pode ser que tenha gente que mente na boa. Entendeu? E não está nem aí. Mas não é seu caso. Não é o meu. Eu acho que não é do ser humano normal. Ser humano normal tem que ter pudores, né? Mínimos pudores. Mínimos pudores. Muita liberdade. Sim, muita liberdade. E felicidade. Ai, essa é uma palavrinha difícil, né? Essa é difícil. O que é felicidade? O que é felicidade? Num período, num estilo de vida tão consumista como o que a gente vive, né? Você comprar isso, comprar aquilo. Oi? Felicidade é muito mais que isso. Muito mais. aberto para alegria, né? É o que me parece mais próximo de felicidade. É verdade. Momento de alegria, né? Momento onde você se alegra. Se você consegue isso, você está sendo feliz. Acho, né? E é muito bom ser feliz. Nossa! É tudo. Regina, é tudo. Eu fiquei muito feliz que você tenha aceito esse convite, que você tenha vindo. Imagina! E que a gente tenha tido essa conversa. Muito, muito obrigada. Sim. Eu estou querendo isso há muito tempo. Eu também. Estou muito feliz de ter realizado. Obrigadíssimo. Somos duas. Obrigada. Beijo. Olha, quanto a vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. E foi um prazer, realmente, para mim. E eu quero dizer para vocês curtirem, compartilharem, darem like se gostaram. Contar para os amigos, para a vizinha, para as cunhadas, para todo mundo, as primas. Manda vim aqui para o canal, gente. Preste atenção nos trabalhos da Regina, que são lindíssimos. Olha a delicadeza desse. Acompanhe o trabalho dela. Está por aí. Sempre estará perto de você, porque vai ter um e-commerce, provavelmente, né? Sim. Porque, Regina, eu vi lá na galeria, estava assim de gente. A gente vai continuar vendendo pela internet. Vai continuar pela internet. Está bom. Está bom. Obrigada. Obrigada. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.